Notícias de última hora Prefeitura de Guma. Por inteligência artificial da Ezezaki FM, um trabalhador de limpeza foi levado ao hospital com suspeita de envenenamento por monóxido de carbono. Por volta do meio-dia do dia 20, cinco trabalhadores do sexo masculino, entre 20 e 40 anos, de uma empresa de limpeza foram mortos em uma fábrica de processamento de carne na cidade de Ezezaki. Durante a limpeza, o trabalhador reclamou de sintomas como náuseas e tonturas. Segundo a polícia, todas as cinco pessoas foram levadas ao hospital com suspeita de envenenamento por monóxido de carbono. Em todos os casos, os sintomas são leves e não representam risco de vida. A polícia pretende ouvir a situação da época, como era feita a ventilação dentro da fábrica. Legenda por Sônia Ruberti Legenda por Sônia Ruberti Legenda Adriana Zanotto